Você teve um AVC e tem medo de cair? Tem medo de se apoiar no lado afetado? Então fique aí que eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou fisioterapeuta, meu nome é Luz Milatoni e trabalho há 18 anos na recuperação de pacientes com AVC e vim aqui hoje falar de medo de cair, e medo de se equilibrar, medo de se apoiar no lado cometido após um AVC. Então eu vejo muita gente falando, ah, não consigo andar porque eu tenho medo de cair, porque eu tenho desequilíbrio, meu equilíbrio não é bom e eu preciso treinar esse equilíbrio. Eu tive relato essa semana de uma paciente falando que não consegue se apoiar no guarda-roupa quando sente desequilíbrio porque a sensação é que ela vai desequilibrar mais. Então, na verdade, o que a gente tem é que quando o relato é de medo, é provavelmente você tem uma alteração de uma sensibilidade que a gente chama de percepção, ok? Então o que é essa percepção? Você pode ter até uma sensibilidade, né? Você pode até sentir onde está o seu membro no espaço, você pode até sentir alguém tocando no seu membro, que é a sensibilidade superficial, mas a conexão que vai chegar lá até a região do cérebro responsável por interpretar aquele movimento e realmente perceber aquele movimento, de alguma forma não está chegando, né? Tem uma lesão ali naquela região. Então você até consegue fazer o movimento, você até consegue sentir aquele lado, mas você não consegue perceber aquele lado. Então perceber aquele lado é de extrema importância. A percepção do posicionamento, do seu membro, da pressão que está sendo colocada, né? De onde ele está, é de extrema importância para que realmente eu consiga o meu equilíbrio postural, né? Porque aí se você não consegue perceber se o braço está para frente, está para trás, e aí você não consegue atingir um equilíbrio para iniciar o movimento. Então a gente quando vai iniciar o movimento, seja de andar, seja de suporte, seja de ficar parado, por exemplo, até mesmo sem movimento, a gente precisa estar equilibrado. Então quando você tem uma alteração perceptiva, essa falta do equilíbrio vai ser de extrema importância nessa alteração. Essa falta do equilíbrio vai trazer para você uma dificuldade importante e aí você vai sempre trabalhar equilíbrio e não vai trabalhar percepção. Então existem meios de trabalhar essa percepção, né? Coloque sempre o seu membro, a sua visão, sempre estimule ele para ser utilizado. Pense que isso, na verdade, é um medo que se você alimentar, não vai se tornar cada vez mais realidade. Então faça isso com segurança, faça isso sentado, tenta arranjar um prumo, né? Chegar a um prumo de forma sentada, depois faça isso de pé, sempre apoiando o lado contralateral, né? Da lesão. Então eu acho que é importante a gente pensar nisso. É importante sempre estar estimulando a mobilidade, sempre estar estimulando o movimento para que a percepção do seu corpo melhore, ok? Então qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato aí nas redes sociais que a gente pode estar tirando essas dúvidas. E eu estou aqui sempre falando de ABC para você. Então um grande abraço!